Boa tarde, Alagoas! Mais um Sempre com Você, começando de um jeito tão especial. E olha, eu não posso negar a minha alegria tamanha de todo sábado poder entrar na sua casa e querer agradecer a cada um de vocês que abre, assim como meu coração tá aberto pra vocês, vocês abrem o coração pra mim. Quero muito agradecer demais a cada casa que liga a televisão aí na TV Paz do Sara e acompanha o nosso Sempre com Você. E o nosso programa desse sábado, 1º de julho, tá tão especial e a gente vai trazer aqui pra esse sofá um tema bem importante. Vamos falar sobre família, sobre como cuidar dos filhos de um jeito tão especial e marcar assim na vida deles. Quem senta aqui comigo é o casal Gal e Chico Brandão. E a gente ainda vai falar de saúde. Quem vai sentar aqui comigo é a biomédica Laís Brás pra contar um pouco sobre imunidade e dar dicas também pra você adoecer ainda menos. Hum, tem cheirinho de perfume no ar. Que tal falar um pouco sobre perfume? Você sabe qual o perfume ideal pra você? Será que existe? A gente vai conversar com um especialista aqui no Sempre com Você. Quem vem pra cá é Catinha Santos. E ainda tem moda no Sempre com Você. Tem quadro novo estreando. e eu vou dar dica bem especial pra vocês sobre brechó. Tem ainda uma cozinha deliciosa com rock'n'bole feito com apenas 3 ingredientes. E aí, gostou? Fala sério, esse programa tá demais, né? Então cola aí no seu sofá porque eu sempre com você desse sábado tá começando agora. Gente, que alegria poder conversar e sempre com você de julho é assim. Trazendo cada vez mais temas que a gente se aproxima de você que tá em casa. Se você tá aqui com a gente desde o comecinho desse programa no ar na TV Pajussara, vai entender que este programa, ele é feito de uma família para famílias, pra sua família. E hoje, o tema que vai abrir esse primeiro programa do mês de julho, claro, é família. E quando fala em família, eu não poderia pensar em outra família se não trazê-los aqui. Eles que vocês conhecem como grandes profissionais da fotografia aqui no estado de Alagoas, Chico Brandão e Gal Brandão, mas que aqui estão pra falar do principal papel da vida deles, que é de ser pai e mãe de Letícia e Gabriel. Sejam bem-vindos ao Sempre com você. Que alegria ter vocês aqui. E eu já começo querendo saber, o que é que esses dois, rapaz e moça, representam pra você, Chico Brandão? Nossa, o Biel e a Leca. É a base de tudo. A gente, as noites mal dormidas, a quantidade de trabalho, a luta constante. É pra eles, porque eu sempre falo pra eles que a questão, a gente poderia viver com muito pouco, mas a gente se transforma por conta deles. E hoje, criar filhos não é uma tarefa fácil. Eu tenho o Otto que tem três anos, eu vejo vocês com Letícia com 24 anos, Gabriel com 18 anos, mas quais são os desafios, Gal? Hoje, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa acontecendo, tanto bombardeio. Eu vejo o Gabriel, você sempre fala, um menino de muita atitude, de muito posicionamento, inclusive político. Quais são os grandes desafios pra você, enquanto mãe, desse homem, Gabriel? Olha, Liz, na realidade, o que eu penso que a gente plantou foi base. A gente tinha que dar uma base pra ele, apesar das nossas loucuras de eventos direto, que foi assim, a gente abdicou de muita coisa na vida deles, pra eles estarem onde estão hoje. Mas, o que a gente plantou nele, base e essa personalidade, princípios, eles adotaram direitinhos. Porque com todo esse sacrifício, é muito difícil, não é fácil, não. Você criar hoje, e principalmente ele, apesar da personalidade que ele tem, mas ele é muito família, ele escuta muito. Porque todos os argumentos que ele traz pra dentro de casa, a gente discute, discute juntos, mas tudo com um propósito só. E ele segue esse propósito, porque segue a referência, né? E a Letícia é a mesma coisa, 24 anos, até meia boicotada pelo pai, um dia desse, ela, pai, eu vou viajar. Não vai, eu digo, Chico, calma, ela já tem 24, não tem mais 15. Mas, assim, eles respeitam isso, entendeu? Mesmo com toda a ausência da gente, foi base, amiga. Base, muita fé e muita... A mãe tem que estar lembrando, olha, ela tem 24 anos, pô. Porque foi isso, foi agora. Vou viajar? Não, não vai, não. Não vai. Mas o que é que lhe leva a tomar uma decisão dessa? Não, Letícia, você não vai, como se ela ainda fosse uma menina. Não, é básica, vamos dizer, o que vem, o primeiro momento que vem na minha mente é a questão do risco mesmo. Proteção. Porque é a proteção. Porque, assim, confiança nos dois, nós temos, assim, integralmente. Sabe, eu confio plenamente nos dois. Com toda a loucura nossa, eu lembro como hoje, desde o momento do nascimento do Gabriel, as agonias também, quase que a gente perde a Letícia, quase que perde o Gabriel, uma dificuldade danada, assim, para segurar eles. Aí, o tesouro é grande, né? Não é fácil. Não é fácil. E aí, Chico, você fala que não é fácil, que vocês lutaram muito, vocês falaram aí por várias vezes, né, de abdicar de muita coisa. Vocês trabalhavam na noite, fazendo acontecer os registros das vidas, os momentos mais importantes das pessoas. Mas como eram esses momentos na casa de vocês, com os filhos de vocês? Vocês perderam algum momento importante por conta da vida corrida de vocês? Olha, só para você ter ideia, um momento, assim, que eu lembro, quando foi lá no Madalena. Primeira Eucaristia. Primeira Eucaristia. Na primeira Eucaristia, a irmã Sandra tirou o Gabriel rapidinho para fazer uma foto com a gente, porque não ia estar nem eu, nem Gal. Enquanto estava todo mundo de branco, a gente chegou tudo de preto. A gente chegou de preto. Irmão Sandra, tira ele para tirar pelo menos uma foto com a gente. Então, assim, tiveram alguns momentos, assim, de muita importância deles que a gente acabou não participando. Mas eles sabem o quanto isso foi importante. Não fizemos isso à toa, para garantir para eles mesmos. Então, assim, nós tivemos muita sorte, tá? Porque, assim, com todo esse tempo, eles, vamos dizer, até hoje, eu nunca utilizei, nós nunca utilizamos de transporte escolar. Só para vocês terem ideia. Porque era o tempinho que a gente tinha para estar com eles. Como é que você vê, Gal, hoje, sua filha, já uma profissional da odontologia, com as escolhas dela, como é que você olha para a Letícia hoje, para esse mulherão, já vestida de branco, atendendo no seu consultório? Olha, Liz, não foi nem fácil. Até para ela chegar a esse ponto de estar formada, né? Porque, assim, quando a Letícia chegou lá em casa, eu sou a mais carrasco. Fica mais emoção, mais bonzinho. Quando ela chegou no oitavo período de odonto, ela virou para mim, eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Ela disse, ah, e o que é que você quer para a sua vida? Eu quero fazer direito. Eu disse, se tope, mas você vai se formar. Não, não vou me formar, não aguento mais. Chorou, esse daqui chorou. Eu disse, você vai se formar. Você vai se formar, porque falta um ano para você se formar. Se você quiser fazer direito, você faz direito também. Aí ela olhou para mim e disse, você paga? Eu disse, pago. Agora ela foi raçuda. Ela foi e enfrentou. Terminou, quando ela terminou, que ela fez o TCC, né, Chico? Aí ela olhou para mim, chorou e agradeceu. Porque naquele momento, Liz, eu falei para ela, eu não quero filha doutora. Eu não estou aqui porque eu quero uma filha doutora. Eu quero uma filha que não desista tão fácil das coisas. E o primeiro obstáculo que você teve, você está desistindo. E você não vai desistir, você vai seguir em frente. Mesmo que você não siga a profissão, mas você vai ter a sua profissão com um ano, não vai desistir. Porque foi isso que a gente pregou o tempo todo. Quando a gente abdicou de muita coisa, hoje quando a gente palestra, algumas mães perguntam, né, Gal, o que é certo, o que é errado? O que você fez da ausência de mãe, pai, né? Foi certo, não existe certo e errado, Liz. Naquela época, a gente era questão de sobrevivência. E aí, o que acontecia? A gente tinha que meter a cara e seguir em frente. E a gente nunca omitiu isso para eles. Então, a gente sempre dizia, a gente está indo trabalhar, a gente vai fazer pessoas felizes, porque a gente também quer ser uma família feliz. Nós vamos ser felizes. Então, a gente estava realizando sonhos, lá fora registrando, mas o sonho de casa também estava sendo realizado. E foi muito bem realizado, porque hoje a gente só tem orgulho dos nossos filhos. E aí, eu queria que vocês dissessem para eles, agora, eles agora, com certeza, assim como muitas famílias estão acompanhando, mas que vocês dissessem para Letícia e para Gabriel, mas também para todas as famílias alagoanas que estão nos acompanhando. Quer começar, Chico? Olha, acredite nos seus filhos, invista neles. Eu tenho muito, muito orgulho dos meus filhos. Leca, daqui a mais dois anos, ela vai ter duas profissões. Ela foi raçuda. Eu realmente, eu quase que amolecia, mas a mãe fez a diferença. Inclusive, no TCC, eu agradeci. E o Biel é aquela coisa linda, aquele doce de menino, estudioso, dedicado e carinhoso. Agradeço muito a vocês, filhos. É, eu só tenho, eu tenho uma coisa para dizer para as famílias, que não procurem o que é o certo ou o que é errado para a criação dos seus filhos. Vocês têm que acreditar, criar uma base, uma base fortalecida, fortalecida na fé, fortalecida na confiança, fortalecida na segurança. E foi isso que a gente quis mostrar para os nossos filhos o tempo todo. No momento, no dia que a Letícia disse que queria desistir, não era porque eu queria uma filha formada, desinformada, ou que eu estava colocando a pressão, fui super criticada, mas eu quis mostrar para ela que ela conseguiria, que ela podia ser mais forte do que ela estava sendo tão fragilizada naquele momento. E foi isso que a gente plantou, né, Chico? A base para os nossos filhos. Hoje eles só são orgulhos, são totalmente diferentes uns dos outros. Não existe comparação, eu sempre digo isso, mãe não tem que comparar um filho com outro, são totalmente diferentes, mas são duas fortalezas que nós temos, graças a Deus, com toda a nossa ausência de mãe e de pai, mas a gente conseguiu plantar isso e criamos uma família linda. E eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias, eu agradeço pelos dois filhos que colocaram em nossas vidas. E que bom ter vocês aqui, trazendo esse tema para a gente, trazendo cada vez mais família. Que a família de vocês possa seguir sempre assim, sendo um exemplo, sendo fortaleza, e sendo alegria e inspiração para a gente. Obrigada por estar aí. Obrigada, amiga. Você que está aí, se liga só no recadinho da loja, que entende muito da sua casa. Sabe aquele parceiro que você conta para tudo, que está ali sempre com você para o que precisar? Assim é a Paragominas Home Center, do tamanho da sua necessidade. Para tocar uma obra inteira, ou apenas para trocar uma lâmpada, a melhor opção é contar com Paragominas. Vai construir ou reformar? Estamos aqui à sua disposição com um mix gigante. São mais de 35 mil itens para não faltar nada para você. Se vai fazer apenas um conserto ou um pequeno reparo, conta com a gente também. Com certeza, o produto que vai resolver o seu problema está aqui. Agora, se você quer ambientar, mobiliar, decorar e criar novas possibilidades para o seu cantinho mais querido, pode chegar que você vai adorar viver essa experiência com toda a nossa variedade. É por isso que a Paragominas tem tudo para estar sempre com você. Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Moda circular, moda consciente, sustentabilidade na moda. Nos últimos tempos, nunca se falou tanto sobre esse tema. E eu tenho dados aqui do Instituto de Economia Gastão Virigal, que é da Associação Comercial de São Paulo, que fala que nesse mercado da moda, os brechós terão um crescimento nesse ano de até 30%. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foi um faturamento de 2,9 bilhões de reais para a indústria da moda. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês? Porque eu, Liz, sou uma consumidora de brechó. E eu acho que brechó está na moda. Brechó é massa. E eu trouxe dicas para vocês também poderem ser consumidor de brechó. Aqui em Maceió, vocês podem consumir esse tipo de roupa de moda circular, de moda que troca, com um precinho mais acessível. Entre esses brechós que eu vou indicar aqui para vocês hoje. Que é o brechó ecoar, brechó limonada, e também o básica, mas não muito. Eu adoro comprar deles. E hoje eu trouxe também uma dica para vocês. E uma peça que eu tenho aqui, que eu sempre uso, que todo mundo ama, que foi comprada num brechó. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu comprei essa jaqueta aqui. Que, acreditem, ela custou 5 reais e que eu personalizei colocando uns patches, uns apliques que você compra em qualquer loja de confecção. E faz isso aqui, ó. E fica desse jeito. E essa é a dica de hoje do nosso quadro de moda para você. Desse jeito, eu quero estar sempre com vocês. E se liguem mais nessa dica. Viu? Muita música, diversão e experiências deliciosas. Esperam por você nos festivais Parque Shopping. Está imperdível. O mês de julho está chegando cheio de atrações para todas as idades. Olha só. De 13 a 16 de julho tem o Festival do Rock com atrações de bandas na Praça de Alimentação. E não dá para perder também o Festival Gastronomia e Vinhos que acontece de 21 a 23 de julho no estacionamento G2. E olha que legal. Todos os sábados e domingos tem o Festival Kids no piso L3 com muita brincadeira para a criançada. E além disso, de 7 a 10 de julho tem também o Festival da Pizza que acontecerá online com cupons e descontos irresistíveis através do app Multi. Aproveite. Mais informações você já sabe em maceioparkshopping.com.br E volta conosco sempre com você e agora chegou a hora da gente falar de saúde. Você aí adoece com frequência? Basta uma chuvinha aí para estar todo mundo resfriado ou até mesmo em cima da cama. Olha, adoecer não é para ninguém não, viu? Eu confesso para vocês que cada vez mais eu tenho adoecido menos. Mas isso porque eu tenho me preocupado com uma coisa chamada imunidade. e é sobre imunidade que a gente vai falar hoje para ajudar você também que está aí do outro lado. E por isso que hoje a gente recebe aqui no Sempre Com Você ela, que é biomédica Laís Brás. Seja bem-vinda à nossa casa. Vamos falar um pouquinho de imunidade, né? Como é que a gente pode passar por esses dias inclusive que são mais chuvosos e passar por eles sem adoecer, Laís. Muito obrigada, Liz. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E para mim é muito bom falar sobre um assunto que é onde a minha vida está pautada, né? Isso, exatamente. E é um assunto extremamente amplo, né? Sistema imune nosso sistema imunológico ele é extremamente complexo, né? Mas na verdade imunidade é um estímulo natural do nosso organismo onde vai existir mediante alguma substância ou algum elemento estranho. Então qualquer tipo de exposição ele vai ativar o nosso sistema imune, né? O nosso organismo ele tem a nossa pele que é uma barreira física contra todo tipo de substância química ou agente invasor. Mas nós temos dois tipos de imunidade, Liz. A imunidade inata que é a imunidade que nós já nascemos com ela agora ela não é algo específico ela é desencadeada e ela não tem nenhum tipo de memória imunológica. E a imunidade adquirida hoje nós vamos falar muito sobre a imunidade adquirida porque ela vai ser mediante a estímulos que realmente você vai entrar em contato com agentes estranhos e vai ser mediada através de antígenos então vai haver a produção de anticorpos e essa janela imunológica e alguns pilares que vão fazer com que essa imunidade ela seja naturalmente melhorada. Existem alguns pilares para melhorar a nossa imunidade. Primeiro um intestino saudável um intestino saudável beber água muitas vezes as pessoas dizem assim ah eu quero investir na minha imunidade mas não beber água beber água o suficiente para que o nosso organismo ele metabolize bem a nossa imunidade é o ideal depois investir em shots antioxidantes investir numa alimentação saudável comer comida de verdade ela vai estimular a nossa imunidade depois um sono regular um sono regular ele vai ser eficaz para que o nosso organismo ele venha promover e venha produzir substâncias que vão melhorar o nosso intestino e aí vamos falar em atividade física é necessário também é verdade a atividade física é muito importante olha estudos científicos e artigos clínicos eles já mostram que a atividade física ela vai estimular até a produção de oxigênio para que esse oxigênio ele venha a trazer uma melhora a nível celular tanto de oxidantes e anti-inflamatórios radicais livres que o nosso organismo ele vai produzir então enquanto você se exercita você melhora a sua imunidade Laís e você falou aí sobre a importância de se alimentar bem e aí o que é que não pode faltar de jeito nenhum em nenhuma casa três alimentozinhos que não pode faltar de jeito nenhum para que a gente continue aí mantendo a nossa imunidade firme e forte o que não pode faltar no nosso dia a dia é frutas cítricas hortaliças vegetais alho alho é muito bom altamente anti-inflamatório e vários outros tipos de nutrientes que nós podemos estar incluindo como curcumar gengibre no nosso dia a dia verdade a gente usa muito pouco gengibre nos alimentos a gente tem muito isso na Índia se cozinha muito com gengibre próprio curry eu sou um adepto super da cozinha adoro polinária indiana então eu tenho sempre gengibre em pó curry em pó e associa às vezes faz até um molhinho na salada que fica uma delícia bota no suco também que fica maravilhoso e aí eu acho que é importante a gente falar também de suplementação a gente vê cada vez mais as pessoas falando em suplementação as pessoas se suplementando para que a imunidade fique ainda mais ok isso também é relevante é necessário é excelente porque o nosso organismo ele ou não produz o suficiente ou ele deixa de produzir a um determinado tempo chega a uma certidade que você começa a produzir menos substâncias e antioxidantes do que o seu corpo precisa e hoje nós vivemos num mundo inflamado né Liz é compostos químicos são todo tipo de poluição que vão trazendo e deteriorando as nossas células então é imprecedível suplementação com vitamina D vitamina E magnésio é o NAC que é N-acetilcisteína que é muito falada entendeu e é muito importante principalmente nessa mudança de temperatura alguns substratos né e suplementos como cúrcuma resveratrol como espirulina clorela também não podem faltar maravilha muito obrigada por estar aqui por abrir também a nossa mente aí para a parte da suplementação e sobretudo coisas que são palpáveis estão ali na prateleira do supermercado que a gente pode levar para a nossa casa e ficar menos doente que eu acho que é o mais obrigado por estar aqui já que a gente falou em dicas e teve aqui uma especialista em dicas eu abri uma caixinha de perguntas também no meu Instagram essa semana pedindo para que vocês mandassem dicas de receitinhas aquela de vó sabe Laís que a sua vó sempre tem uma receitinha aí para deixar e a gente recebeu a receita da Alessandra Pimentel e a gente vai compartilhar com vocês agora acompanhem e a gente vai e aí Que delícia! Que delícia! Terapia ocupacional, pilates, neuropsicologia, psicoterapia, musicoterapia, nutrição, ozonioterapia e nutrologia. Tudo isso distribuído em 24 salas totalmente climatizadas, preparadas especialmente para tratamento humanizado e cheio de amor. Equipe qualificada em ambientes aconchegantes compostos com os mais modernos equipamentos. Localizada em endereço privilegiado no coração do bairro do Farol. Com estacionamento próprio para facilitar ainda mais a sua vida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das sete e meia até as oito da noite. E ainda com o ambiente externo como forma de complemento aos tratamentos e uma conexão maior com a natureza. Assim conseguimos mudar a história de mais de 3 mil famílias em apenas um ano de atendimento. Clínicas Oi Kids, juntos transformando vidas. Você aí tem curiosidade de saber mais sobre perfume? Que perfume é o ideal para usar naquele primeiro encontro e deixar o boy assim louquinho? Ou qual perfume ideal para usar numa entrevista de emprego? Eu confesso a vocês que eu morro de curiosidade e claro que eu tinha que trazer isso aqui para vocês no nosso Sempre Com Você. E por isso, hoje a gente vai receber ela que é Reze Inche, especialista em perfume, Catrinha Santos. Seja bem-vinda aqui ao nosso Sempre Com Você. Muito prazer, que alegria todo meu. Que bom. Estou muito feliz, primeiro porque estou lhe reencontrando. Verdade. Faz muitos anos que a gente não se vê e hoje eu vim trazer para vocês um pouco do meu conhecimento, trazer um pouquinho da minha paixão por perfumes e quem sabe inspirá-los a gostar mais. Porque às vezes o pessoal encara a perfumaria apenas como um item de higiene pessoal. Ah, vou usar um perfume porque eu não quero sair fedendo. Mas tem tanta história por trás, tem tanta alquimia, tem tanta mágica. E como é que a gente pode escolher o perfume certo? Vamos falar agora para você que aí segunda-feira vai para a sua entrevista do primeiro emprego. Qual é o perfume que homem ou mulher pode usar? Ou tem alguma diferença? Ou não tem diferença nenhuma? Bom, para um primeiro momento, quando você vai para uma entrevista de emprego, o ideal é que você tente ser o mais discreto possível, porque você não quer chegar sendo anunciada pelo seu perfume. Então é bom que você escolha um perfume que seja mais fresco, um perfume que tenha umas notas mais cítricas, assim, de limão, um pouquinho amadeirado, porque vai trazer uma elegância, vai trazer uma certa personalidade para você, mas não vai deixar ninguém enjoado e maneirando nas borrifadas, que é para você não incomodar o olfato de ninguém. Pois é, quando você fala em borrifadas, tem alguma dica especial? A gente ouve muito, né, as pessoas? E vê também. Ah, passa atrás das orelhas, passa no pescoço, nos pusos. Existe realmente isso? Faz a diferença? Faz, faz total diferença. Primeira coisa, porque o perfume, ele é dividido em três fases. Ele tem as notas de saída, as notas de coração e as notas de base. As notas de saída são aquelas primeiras impressões que você tem, logo que você borrifa. E uma coisa que eu vejo muita gente fazendo e que, pelo amor de Deus, se você faz, pare agora, é aplicar e esfrega. Quando você faz isso, você já quebrou as moléculas do perfume, você já evaporou e aí ele não vai fixar e você já passou para uma segunda fase que teria que vir gradativamente, assim, durante o seu uso, né, do perfume. Então, aplicou o perfume, deixa pontos onde tem maior circulação de sangue, que é onde está mais quente, é o melhor. Atrás das orelhas, nuca, aqui, nessa partezinha, aqui, aqui também. No pulso, eu digo assim, é mais... A gente usa muito, porém, você lava muito a mão, então acaba saindo. Em vez do pulso, coloca aqui nas dobras do braço. E se você for mulher e estiver usando o vestido, atrás dos joelhos também é uma ótima opção. Que dica preciosa, né? Porque quando você passar, o rastro vai passar e as pessoas que estiverem sentadas vão sentir o seu perfume. É verdade que existe, assim, aquele perfume matador, que a gente passa e não tem quem resista? Existe isso? Existe, existe. Geralmente, perfumes que trazem notas mais doces, mais abaunilhadas. Geralmente, esses perfumes que têm essas notas que a gente chama de gourmand, porque eles são até... Você sente assim como se fosse até comestível. Sabe aquele cheirinho com... Perfume com cheirinho de comida? Cheirinho de chocolate, de baunilha, assim, esses são compatíveis. E aí, Catinha, a gente tem aqui na nossa casa uma parceira muito grande, que é aquela loja completa que você já sabe que é a Casa Vieira e que também tem uma linha de perfumaria disponível aí. Eu queria que a gente analisasse esse aqui, por exemplo. Pronto. Por favor. Esse daqui, ele é o Tador, tá? Esse é de uma marca, de um perfume que a gente chama de contratipo. E o que é um contratipo? É um perfume inspirado em um perfume de uma grife maior. Sim. Então, esse aqui, já pela caixa... Tem como mostrar a caixa rapidinho? Sim, claro. A caixa, você já vê que é inspirado no Jador da Dior. Então, aqui, o que a gente tem? É um perfume que é mais fresco. Eu vou até aplicar aqui um pouquinho, pra que eu possa dizer um pouquinho pra vocês. Ele traz uma nota bem floral. Você nota uma nota de jasmin. Tem umas notas, assim, flores brancas. É um perfume... Esse é um perfume excelente pra usar pra uma entrevista de emprego. Excelente porque ele não é agressivo. Ele é um perfume bem elegante. É um perfume bem feminino, bem gostoso. E que vai passar muita elegância. Muita. E aí, vamos falar nos masculinos também, né? Certo. Que a gente tem mais uma opção. Esse daqui, gente do céu, já pela aparência, você já nota que é um perfume mais encorropado. Esse aqui eu vou aplicar na tampa. Tá. Porque eu já apliquei o outro na minha mão. Mas você nota que esse perfume, ele traz um toque amadeirado. Bom. Ele traz um toque mais... Até cítrico um pouquinho também. Você sente umas notinhas mais cítricas? Adorei. E ele é inspirado no Ferrari Black. Ele é maravilhoso. É um perfume que eu acho também compartilhável. Tá? Não existe essa coisa de só mulheres podem usar tal perfume. Só homem pode usar tal perfume. Se você gosta do cheiro, se você tem a personalidade pra aquele perfume, por que não? E aí eu queria saber uma dúvida que eu sempre tive. Cor de perfume ou da embalagem ou a cor mesmo do líquido, vai interferir na maior durabilidade do perfume ou não? Tem nada a ver? Não. Não. A verdade é o seguinte. Quando eles colocam uma determinada cor, a gente tem um perfume cor de rosa ali que eu tô vendo. Isso. Mas o que eles querem fazer com isso? Eles querem trazer a personalidade do perfume para aquela cor. Então você nota que um perfume, quando ele tem uma cor mais escura, não é porque ele é mais forte. É porque a personalidade do perfume tá dizendo que ele é um perfume talvez um pouco mais concentrado, mais noturno. Mas isso não quer dizer que o perfume vai fixar mais ou menos por causa de pouco. E aí, se você que tá em casa agora, tem um aniversário pra ir daqui a pouco e quer presentear alguém com perfume. É tão difícil, né? A gente presentear alguém com perfume. Mas qual é a dica que você, que é especialista em perfume, dá pra gente não errar? A primeira coisa é conheça a personalidade da pessoa que você vai presentear. Se a pessoa é uma pessoa mais aventureira, se é uma pessoa mais reservada, se é uma pessoa mais sofisticada. E a partir daí, você vai encontrando perfumes que você acha que vai se adequar para aquela pessoa. Geralmente, perfumes pra pessoas mais aventureiras, a gente pode escolher os perfumes mais amadeirados, mais fortes, assim, que a pessoa goste. Até um pouco mais cítrico, talvez, porque ela gosta de estar ao ar livre. Quando você conhece uma pessoa mais sofisticada, então, por exemplo, os perfumes que a gente chama de chipre, que são o quê? Aqueles perfumes que saem com uma nota um pouco mais cítrica no começo, mais floral no meio e tem um fundo mais amadeirado, são perfumes mais elegantes. Por exemplo, um Coco Mademoiselle, que é um perfume chipre, um chipre frutado, que tem uma notinha, assim, de laranja, assim, que é maravilhoso. Se você não tem o dinheiro para comprar um Coco Mademoiselle, existe os contratipos, que são, assim, opções muito mais acessíveis e que você vai ter aquele cheirinho sem gastar muito. Ah, eu adorei. Eu quero que essa casa fique cada vez mais perfumada. E com você, claro, obrigada por estar aqui. Obrigada. Por trazer esse conteúdo tão gostoso, tão cheiroso. E que a gente possa ter ajudado você, que está em casa também. Obrigada, de coração. E volto sempre. Com certeza. A gente estará sempre com você. Gente, olha, hoje a minha convidada especial, Maísa Carla, está aqui comigo para a gente falar sobre beleza. Já parou para pensar que nossa pele diz muito sobre a gente? Nossa pele ajuda a contar a nossa história. E quando se trata de pele negra, essa história vem com toda uma ancestralidade, um poder, uma força, uma identidade muito grande e muito própria. Por isso, Nivea, a marca que mais entende de pele e que sempre esteve presente na nossa história, na nossa casa, desenvolveu a primeira linha de hidratantes pensada exclusivamente para atender as necessidades da pele negra. A linha Nivea Beleza Radiante é composta por três produtos que oferecem todo o cuidado e hidratação que a pele negra precisa para se manter radiante. O hidratante corporal Nivea Cuidado Intenso, por exemplo, dá uma hidratação profunda por 48 horas. Tem cinco óleos e vitaminas que ajudam a reduzir a aparência de estrias em até duas semanas. É tudo o que você precisa. Você não vai mais ter que ficar combinando vários produtos ou fazendo misturinhas. Já o hidratante corporal Pele Uniforme tem vitamina C e extrato de pérolas que uniformizam o tom da pele. E o facial tem sete benefícios em um. Controla a oleosidade, ilumina, uniformiza o tom da pele, hidrata, reduz a aparência de marcas escurecidas, protege dos raios UVA, UVB e ainda deixa um efeito mate na pele. Para conhecer melhor, é só apontar o celular para o QR Code e experimente a nova linha Nivea Beleza Radiante, feita para a beleza da pele negra. E já que essa casa está assim perfumada, no próximo bloco o perfume que vai exalar aqui é o perfume de bolo, do bolo da mamãe aqui. A gente vai para a cozinha preparar um rocambole com apenas três ingredientes. Então fica aí que eu volto já já. De volta conosco sempre com você e agora é a hora mais deliciosa desse programa porque você já sabe, dessa cozinha saem as receitas mais práticas e ó, um gostinho de mãe como você merece. Hoje, como prometido, a gente vai fazer um rocambole delicioso, usando apenas três ingredientes. É uma ótima opção para você fazer de sobremesa, hoje ainda na sua casa e também para vender. Você já sabe que eu gosto só que você fature uma graninha extra. Então vamos fazer juntinhos agora. Vem para cá! Para essa receita, a gente vai precisar somente de três ingredientes que você já acompanhou na nossa tela e um deles é açúcar refinado. Aqui em casa, eu não tenho açúcar refinado não, tem açúcar cristal mesmo assim, ó. Mas a gente vai fazer o refinado agora. Como? Ah, meu amor! Batendo 90 gramas de açúcar cristal no liquidificador. Batendo 90 gramas de açúcar se vierçam sensualmente para as masse... Chico-crático. E aí Batez Boa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto